Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com o Desfalques, como que o Timão deve escalar o time pensando na Copa do Brasil, na decisão contra o São Paulo? O Rian, aquele que decidiu o jogo contra o Universitário, renovou. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, a primeira informação é que o garoto de 20 anos, o Rian, pivou de toda a confusão lá em Lima, no Peru. Não ele, né? Mas os caras que não aceitaram a sua comemoração, que eu já disse aqui, poxa, nada demais. Sei que tinha um contexto, mas não consigo crucificar o moleque que aos 20 anos vai lá, faz o gol da classificação do time, por tudo que se falou durante a semana, por tudo que esses caras ouviram no estádio, por todo o clima hostil. Ele vai lá, tira a camisa, mostra a camisa para o torcedor adversário e acaba expulso. Pede desculpas no vestiário, o Luxemburgo até faz uma frase bem engraçada, né? Enfim, está nos bastidores aí da TV Corinthians para você assistir depois, se você ainda não viu. Mas mostra que o ambiente mudou, ficou mais leve, quatro vitórias seguidas, três competições diferentes. O Luxemburgo renasceu dentro do clube e o Rian é um dos tantos jovens promovidos aí para o time profissional e que podem render um bom dinheiro para o clube, mais do que isso, benefício esportivo. Ele tinha contrato até a metade do ano que vem e é óbvio que o Corinthians já tratou de estender esse contrato com uma valorização salarial. O futebol é muito rápido, né? A vida do moleque, ela muda muito rápida. Basta um jogo, um gol e a coisa muda completamente. Agora, esse contrato vai até o meio de 2026. Jogador de 20 anos que está desde os oito na base do Corinthians, passou por tudo. E é por isso que eu também entendo um pouco a comemoração dele. Imagine o que passou na cabeça do moleque que está desde criança no clube, aí vai para um jogo desse, né? Fora de casa, um teste de fogo e ele entra e ainda faz o gol da vitória no rebote do chute do Roger Guedes. Poxa vida, pelo amor de Deus. Outro jogador revelado pelo Lucha e que está super bem aí no time profissional e que já renovou o contrato também é o Gabriel Moscardo, de 17 anos. Não canso de dizer isso porque é inacreditável. Ele joga como gente grande. Ele está fora desse jogo contra o Bahia por conta de uma apendicite, né? Uma questão até, digamos assim, ocasional, né? Ninguém imaginava. A apendicite, às vezes, não escolhe hora para aparecer. Ele foi submetido a uma cirurgia. Nos próximos dias deve estar de volta, né? Uma cirurgia simples, mas não vai estar à disposição para esse jogo contra o Bahia. Nem ele, nem o Roger Guedes, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por isso que o Roger Guedes comandou a creche, como muitos torcedores brincaram, lá em Lima contra o Universitário. Inclusive, ele foi super importante, né? E está em meio a esse assédio da Arábia Saudita e tudo mais. É uma perda, mas a gente sabe também que o principal jogo, o jogo mais importante, não que o Corinthians vá descuidar do brasileirão, não pode, porque está numa condição de tabela, digamos assim, arriscada, né? Décimo quinto colocado. O Bahia é o décimo sexto. Trata-se de, inclusive, um inimigo direto nesse momento. Então, uma vitória, como esse campeonato está muito achatado, está muito embolado, pode levar o Corinthians para 18 pontos lá. É, não vai mudar muito, porque o Cuiabá tem 19. E o Cuiabá tendo 19, o Santos tem 16, o Corinthians ficaria à frente do Santos, dependendo do jogo contra o Santos, que é contra o líder do Botafogo. Enfim, o fato é que não dá para descuidar, porque o Goiás tem 12, né? O Corinthians, que é o primeiro da zona do rebaixamento, e o Corinthians tem 15. Então, é um jogo em que o Corinthians também precisa de uma atenção. E aí, você tem que pensar qual o teu nível de desgaste de alguns atletas, pensando no jogo de terça-feira, na Neoquímica Arena, que é, fato até pelas entrevistas, a prioridade do clube nesse momento. O Corinthians, passando para a final, já como qualquer outro clube, garante 30 milhões de reais. Por quê? Porque o vice-campeão ganha 30 milhões, e o campeão 70 milhões de reais. Então, você pode ganhar 70, mas você já garante 30. Para um clube que tem problemas financeiros, como todos praticamente, trata-se de uma grande quantia, né? Mas vamos lá. De que forma você escala esse time? Cara, eu confesso para vocês que eu estou com dificuldade. Porque assim, sem o Moscardo e sem o Roger Guedes, você perde muito, né? Justamente um jogador que estava se firmando ali na primeira função no meio-campo, e um jogador de ataque. Eu não duvido, eu não duvido, até porque ele não é mais titular absoluto, mas vem de bons jogos, que o Giuliano possa ser fixado nessa primeira função. O Fausto Vera não tem feito bons jogos. A tendência é que ele seja o primeiro volante, porque ele chegou a jogar, inclusive, com o Moscardo, né? O Fausto Vera um pouco mais à frente. Ele não estava jogando bem. O Giuliano, como o primeiro volante lá contra o Universitário, jogou muito bem. E parece que está retomando a confiança. Ele é um jogador de grupo, ele é um jogador que, às vezes, precisa só dessa moral. No ano passado, ele foi super importante na Copa do Brasil. Sabe jogar confronto eliminatório, né? Então, talvez possa estar sendo preparado para terça-feira, caso o Moscardo também não esteja à disposição. Eu acho que pode ser mais um teste aí do Luxemburgo com o Giuliano ali na primeira função. Mas é só uma especulação. Até porque os outros são o Rony ou o Fausto Vera, realmente. Ou ele pode jogar com o Rony e o Fausto Vera. Mas eu não sei. É só palpite, tá, gente? Não é informação. A gente está tentando aqui colocar no papel essa escalação do Corinthians. Eu tenho muitas dúvidas também sobre o Renato Augusto. O Renato precisa de ritmo, né? Fato. Mas será que o Renato começa jogando ou fica para o segundo tempo? Porque você precisa dar ritmo, mas você também não pode desgastar o Renato, que precisa estar inteiro na terça-feira. Matias Rojas. Cartão de visitas dele espetacular no jogo contra o América. Eu imaginei que ele pudesse jogar 90. Não gostei quando ele saiu e o Luxemburgo disse que ele pediu para sair. Então, às vezes, pelo desgaste do jogo, por tudo que ele fez no primeiro tempo, talvez tenha sentido realmente a parte física. Pode ter acontecido. Você começa com ele, tira no decorrer do jogo, deixa para o segundo tempo para dar mais uns minutos e preparar para a terça. Eu acho que ele começa. Tem pressão que ele começa. O Renato, eu tenho minhas dúvidas. E aí, cara, a gente começa a ter algumas dificuldades aqui para montar esse time. Mas vamos lá. O Cássio, eu acho que vai estar de volta naturalmente, apesar do jogaço que o Carlos Miguel fez lá no Peru. E a gente sabe que o Cássio é titular e vai ser titular na terça-feira. Deve ser titular nesse sábado contra o Bahia. Aí, eu acho que tem uma possibilidade muito boa de três zagueiros. Porque o Bruno Mendes pode jogar pelo lado direito, juntamente do Gil mais centralizado. E aí, o Gil fica numa condição de líbero ali com três zagueiros. Até facilita para o Gil na recuperação. E na esquerda, o Murilo. Aí, você abre os teus alas, os teus laterais. Fagner e Matheus Bidu. Eu estou levando em conta essa escalação pelos desfalques, inclusive. E também já preservando alguns atletas em termos de minutagem, pensando na terça-feira. Aí, vamos abrir o meio campo. Dentro da minha ideia aqui com o Juliano, aí você pode jogar com ou o Fausto Vera, ou o Fausto Vera e o Juliano, ou o Juliano e o Fausto Vera, e o Juan Oliveira. Perdão. Como eu estou usando três zagueiros, o Juan não. Aí, seria o Matias. Aí, seria o Juliano, o Fausto Vera, ou o Maicon, com o Matias Rojas. Renato no banco, tá? Para segundo tempo. O Maicon foi testado como meia no jogo lá no Peru. Ele entrou bem, mais próximo do Roger Guedes, que estava jogando na referência, e, inclusive, fez o gol, um dos gols da classificação. O primeiro gol do Corinthians, pegando um rebote do Roger Guedes na trave. Então, eu não sei se o Luxemburgo está começando a testar o Maicon numa outra função, porque ele também não faz uma temporada muito boa. Mas, o Luxemburgo tem muito olhar para o jogador, e ele muda de posição, às vezes, e o cara desponta. É o que a gente está vendo em relação ao Juliano, que já tinha jogado assim, na verdade, estava jogando de segundo com o Lázaro, e estava bem. Mas, como o primeiro, não. Que era a ideia do Luxemburgo, inicialmente, com o Paulinho, antes dele lesionar. Então, talvez o Juliano, como primeiro, funcione. E o Maicon, daqui a pouco, pode ser um cara mais próximo do Matias Rojas, nesse vai e vem. Então, é um meio campo interessante. Juliano, Maicon, Matias, e aí vamos para o ataque. E aí, só dois atacantes. Por quê? A gente tem três zagueiros, dois alas, três meio campistas. Juliano, Maicon e Matias. Aí, o Yuri Alberto, provavelmente confirmado. E aí, ele pode jogar com o Adson, com o Wesley. O Felipe é centroavante também. O Romero perdeu o espaço. Então, eu acho que seria ou o Adson ou o Wesley. Dá para fazer uma outra história, mas eu acho difícil que o Luxemburgo faça. Ele botar mais um jogador no meio e colocar o Matias mais próximo do Roger. Perdão, do Yuri Alberto. Botar Matias Rojas e o Yuri Alberto no ataque e botar mais um jogador no meio campo. Aí, seria Juliano, Fausto e Juan, por exemplo. Ou e Renato, com o Matias e o Yuri Alberto. Daria para fazer. Ou então, o Matias como um terceiro homem de meio campo, de chegada, e dois atacantes, e o Yuri com o Adson ou o Wesley, por exemplo. Difícil, né? Estou quebrando a minha cabeça, mas dentro de um sistema de três zagueiros, eu acho que é o mais equilibrado diante dos desfalques para você não desgastar tanto a tua equipe e focar na terça-feira nesse grande jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, onde o São Paulo, o Corinthians, tem uma supremacia tremenda. São 17 jogos em que o Corinthians nunca perdeu. Porém, 10 vitórias e 7 empates. E os últimos confrontos lá, os últimos quatro foram de empate. E o empate não deixa de ser um bom resultado para o São Paulo que decide em casa. Então, o Corinthians vai ter que vencer o seu jogo, levar uma vantagem, porque no Morumbi lotado vai ser embaçado depois. Agora, virou tudo decisão. O que vocês acham? Qual o time que ele deve escalar nesse sábado contra o Bahia? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Tchau!